O Contabilizei, que é um site, fez junto ao G1 uma pesquisa e mostrou que 400 mil empresas, 400 mil empresas, não são pessoas, sumiram do Brasil. Ou seja, se pegar o número de empresas que abriram e descontar os números que fecharam, a gente teve um saldo negativo de 400 mil empresas no primeiro semestre. Basicamente, no comércio e no serviço, para cada uma que abre, duas fecham. É um para frente e dois para trás. Na indústria, o problema é maior ainda. Três vezes mais empresas fecharam do que abriram na indústria. E aí, ao invés do governo tentar desburocratizar, criar menos impostos, ele vai na contramão. Criou mais um ministério. A única coisa que cresceu é MEI. Só que MEI não é uma empresa que gera... E MEI agora também vai pagar. Fala aí, Delari. É isso mesmo ou não? Vai ser três vezes mais mesmo? Foi na Paulista dançar? Três vezes mais que vai ter que pagar. Só que MEI... Meu Deus, três vezes. MEI é uma... A MEI surgiu... A gente tem que lembrar que a MEI surgiu para os informais. Então, o cara, ele tinha alguma coisa informal. Os caras falaram, beleza, você pode virar MEI. Você paga, acho que era 400 reais anuais. E no começo era de 60 mil reais que podia faturar. Foi aumentando um pouco. Então, a MEI não é uma questão que vai gerar imposto. Um grande negócio. Agora, se começar a cobrar MEI, o que vai acontecer? Os caras vão voltar para a informalidade. Então, o governo... Porque a gente é trouxa até um certo ponto. Sim. Atenção. Tem um limite. Até um limite a gente paga. Certo? Passou do limite, a gente não é tão trouxa assim. A gente é semi-trouxa. Certo, professor? Exato. Trouxa até o que é o limite, né? É o seguinte, é o que eu falo. Você é capaz de comer vários sapinhos pequenos, engolir. Mas os sapos muito grandes. Não, aí não cabem. Aí eu tenho o princípio. Isso. Aí dói. Aí machuca. E o que o governo faz é muito isso. É machucar uma pincelada. Não, porque é só imposto, imposto. Os caras não recuaram nada. A vida dos caras aumentaram os gastos em tudo. Aí você fala, pô, tem limite. Não, você falou, eles não querem economizar. Então, mas é o seguinte. Vocês se lembram do sofá? Eu não vou nem falar quem que era. Tá bom. Vocês lembram do sofá? Vocês lembram da cama? Opa, mesa. Aquilo tinha um custo. Sim. Precisa pagar aquilo lá. Isso. Por quê? Porque lá não se produz nada. Nada é de graça. E nada é de graça na vida. Você sabe muito bem disso. Agora vem o quê? Vem no nosso. Vem nessa taxação. Isso. Essa taxação que você vai pagar, comprava o produtinho baratinho, agora vai ter que pagar o dobro ou o triplo, é pra pagar o sofá e a cama. Sabe quanto é caro reformar um avião? Você tem noção do valor? Não, o avião nem entrou ainda na conta. Não, tem. Vai entrar, né? 500 milhões. É, perto desse meio bi. O engraçado é... O avião é meio bi. É que... É, perto desse meio bi. O avião é meio bi. É, perto desse meio bi. O avião é meio bi.